Alô, você sintonizado na rádio ambulante Avivamento da Fé. Alô, você que está acordando nesse exato momento. Alô, você que está dirigindo o seu carro. Só exatamente 6 horas e 29 minutos. Quero deixar aqui um recado para você nesta manhã de segunda-feira. Quando as coisas vão erradas, não pense que seus esforços têm sido em vão. Talvez, tudo isso foi para melhorar, por isso sorria. Você pode estar enfraquecido, mas não considera vencido. E isso não quer dizer derrota. E não vale a pena gastar o seu precioso tempo em lágrimas e lamentos. Tira proveito dos seus erros. Colha a experiência de suas dores. E você dirá um dia, graças a Deus, tentei outra vez. Jesus, ele te ama e quer transformar a sua vida.